Salve meus queridos, Ramon Cunha aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer um guia, um tutorial pra você utilizar a BitUnix e eu vou dar algumas dicas pra você utilizar nessa plataforma porque tem alguns macetes e também vou mostrar como você pode utilizar ela como uma ponte entre redes, tá? Então se você tem dificuldade em encontrar um site pra poder transacionar tokens de rede, eu tenho certeza que a dica que eu vou te dar aqui vai te ajudar muito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, pra poder utilizar a BitUnix é se cadastrar, tá? Vou deixar aqui um link com 10% de desconto em todas as taxas pra sempre. Mesmo se você usar o mercado spot, que é o mercado à vista, quanto o mercado futuro, você vai pagar menos taxa utilizando o link abaixo, tá? Só utilizando o link abaixo, se você entrar diretamente na BitUnix pra se cadastrar, você não ganha essa bonificação, ok? E além disso, eu quero fazer uma outra parada pra vocês aqui, vou mostrar. Então se você vir aqui, ó, tem o meu referral aqui, se você entrar com o meu link, né? Então você põe aqui um e-mail e uma senha, simples, não tem KYC, então eu até esqueci de falar isso, daqui é uma das principais coisas, né? Eu já fiz um vídeo sobre KYC, a importância de você usar uma exchange sem KYC. Então quando você joga o dinheiro pra cá, acabou, não tá mais rastreável, você pode fazer suas transações, pode levar pra uma outra carteira, que ninguém sabe que o dinheiro é seu, o quanto você tá movimentando aqui, tá bom? E o que eu quero ofertar também pra vocês, né, depois de vocês se cadastrar, e dá pra se cadastrar também com o celular, né? Mas coloca um e-mail e senha aqui, muito simples. Eu abri aqui no Discord uma seção, tá vendo aqui, ó, de BitUnix, tá? Então aqui tem o informativo, aqui vai ter o acesso, você vai poder botar o ID aqui, eu vou te dar uma tag de acesso às outras salas. Eu pretendo bater papo aqui com vocês, a gente fazer análises juntos, postar nossos resultados. E eu tô vendo aqui pra trazer uma sala de sinal, quero fazer uma banca pra poder utilizar essa sala de sinal e ver como vai se comportar fazer o teste junto com vocês. Tenho certeza que vai ser algo legal e comenta se vocês querem algo desse estilo. Pronto, se cadastrou, você vai cair nessa tela aqui, tá? Se você entrar lá pra se cadastrar com o e-mail do Google, você vai ter que receber um código no e-mail, né? Tanto quando você colocar o e-mail do Google, né, ou colocar outro e-mail ali, você vai receber um código. Você pega aquele código e faz a verificação do seu e-mail, só pra eles terem certeza que o e-mail é seu mesmo, não é um e-mail inventado, né? Então quando você cair aqui, a primeira coisa que eu acho interessante vocês fazerem é você vir aqui, ó, no bonequinho, no perfil e ir em security, tá? Em segurança. Lembrando que o site tá em inglês aqui, só que já tá vindo uma versão em português, então em breve teremos uma versão sim em português, ok? E aqui, ó, Google Authenticator. Habilita o Google Authenticator, tá? Faz o download aí, ele é um aplicativo de dois fatores, pra quando você fizer algum saque, né, você ter que aprovar isso com um código no seu aplicativo de celular, tá bom? Isso te dá uma segurança a mais na hora de utilizar a sua conta. Não só aqui na Bitunix, como em qualquer lugar, você vai na parte de segurança e ativa o Google Authenticator. Continuando, vamos ver, dar uma olhada aqui nas configurações, né? Aqui vai ter seu ID, então depois de se cadastrar, você pega seu ID aqui, tá? Já que se você se cadastrou por mim, você vai pegar esse ID, vai entrar lá no Discord e vai colocar lá na parte de acesso. Aqui na parte de acesso, tá vendo? Então eu vou deixar o Discord aqui na descrição, pra vocês terem acesso ao meu Discord e colocar o seu ID lá. Com esse ID eu vou verificar se você realmente se cadastrou pelo meu link e liberar o acesso pra você ter direito as ferramentas que eu vou colocar lá, tá bom? Agora aqui vocês podem reparar que tem uma parte de KYC, tá? Você pode fazer a verificação de documento e aumentar o limite. Então o seu limite, se você fizer uma verificação básica de documento, passa a ser 2 milhões de dólares por dia no saque. Só que não tem necessidade, porque sem o KYC é 500 mil dólares por dia que você pode fazer de saque, tá bom? Então você passa a ter um limite 4 vezes maior, né? Mas eu acho difícil você utilizar aí 500 mil dólares por dia. Até se você precisar utilizar 1 milhão de dólares, você pode dividir isso em 2 dias ou em 3 dias e fazer sem o KYC. Agora bora primeiro, né? Criou a conta e a gente tem que depositar dinheiro. Como que você vai utilizar a Exchange, né? Sem ter dinheiro aqui pra poder fazer suas transações, tá? Então vamos conhecer melhor essas partes aqui de cima. Então aqui tem os assets, você consegue ver os assets overbill. Então eu tô aqui com 197 dólares no mercado futuro e 100 dólares no mercado spot. Então tá o total aqui de 297. Aqui a gente vê tudo junto. Ah, eu quero ver o spot separado. Você clica aqui em spot account. Vai aparecer só o spot, esses 100 dólares que tá em USDT. E eu tenho um pouquinho aqui em matique, tá? Por que eu tenho aqui um pouquinho em matique? Porque eu aproveitei a minha conta pra poder fazer uma ponte. Eu queria trazer, levar os fundos da árbitro pra rede Polygon. E ao invés de usar um aplicativo descentralizado que deu problema, né? Teve um aí que era antigasso, foi hackeado. Hackeado entre aspas. Porque o dono sumiu. Tá com o saldo congelado ainda de uma galera lá. Então você pode utilizar uma Exchange pra fazer isso. Então eu vim aqui, depositei o meu USDT da rede árbitro, comprei Polygon e saquei pela rede matique. Depois eu mostro os detalhes, porque aí você pode fazer isso em diversas redes que você queira. Você pode usar a Exchange aqui como um sistema de ponte, tá bom? Ah, eu quero ver o mercado futuro separado. Então aqui a gente tem o mercado spot. E aqui a gente tem o mercado futuro separado, tá? Então eu tenho minhas ordens aqui aberto. Aqui tem os meus tokens, né? Em dólar, ok? Depois eu vou mostrar minhas operações. Eu já fiz umas ali, outras eu já fechei no lucro. Essas daqui eu tô fazendo um preço médio, alavancado, mas em cross. Vou explicar isso com detalhes pra vocês. E aqui tá o meu prejuízo. O meu prejuízo seria de 5 dólares. Como eu já fiz um lucro de 2 dólares e 60, então o prejuízo não é 5 dólares, é metade, vamos dizer assim, né? Mas isso daqui é não realizado. Por quê? Porque eu tô com a operação aberta, eu entro um pouquinho e deixo uma margem. absurda, né? Então, mas eu vou explicar isso mais pra frente, vamos lá. Aqui você começa a vir a parte de depósito e saque, tá? Então a gente clica aqui em depósito, vai ter algumas opções pra você fazer o depósito. Aqui nessa parte é depósito em criptomoedas, tá? E a melhor forma de você utilizar essa exchange é... Ah, eu posso utilizar o exchange tal, o exchange tal. Claro que você pode, mas essa daqui é sem documentação. Então vamos dizer que você vai lá, gosta da exchange X, deposita dinheiro lá, o seu real, compra o SDT. Só que aí quando você fizer as operações lá, você tem que saber se ela tá informando ou não pra receita, se ela vai informar ou não pra receita, tá? Essa daqui é sem KYC, não tem seu documento aqui. Se você tiver documento cadastrado em outra exchange, pode ser que eles estejam informando ou vai informar, quem sabe no futuro, tá? Então o que você pode fazer? Pega o SDT, traz pra cá, trouxe pra cá, opera do jeito que você quiser, leva pra onde você quiser, depois você pode voltar lá pra outra exchange pra poder transformar em real, alguma coisa do tipo, tá bom? Então aqui é depósito em criptomoedas. O que você vai fazer? Você vai escolher o token, ó. Quero depositar o SDT. Então aqui aparece quais são as redes que ele aceita. Ah, eu quero depositar o SDT pela rede Tron. Então aqui vai aparecer sua carteira. Você copia a carteira e faz o saque de uma outra exchange. Ou manda, vai lá na sua carteira e envia pra essa daqui, tá bom? Ah, não é pela rede Tron, é pela rede Polygon. Beleza? Ele gera aqui um endereço diferente. Então você tem que prestar muita atenção na rede que você tá utilizando. E presta atenção aqui, ó, no mínimo de depósito, ó. Na rede Polygon é um dólar. Se você mandar 0.5, né, 50 centavos de dólar, não vai cair, tá? Você provavelmente vai perder esse depósito. Você tem que ver o mínimo que pode ser depositado. Ó, na rede Ethereum é 0.10 centavos, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui num token diferente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, a Gix. É bem diferente a Gix. Ó, a Gix aí só tá dando a opção da rede Ethereum. Ah, Ramon, mas eu tenho a Gix lá na rede Polygon. Eu não posso depositar meu a Gix aqui. É muito simples. O que você pode fazer? Você pode fazer uma gambiarrazinha, tá ligado? Você vai lá na Uniswap, troca a Gix por Polygon, tá? Aí você vem aqui, ó, Polygon. Opa, é Matic aqui, né? Você vem Matic, né? Polygon, Matic. Você vai trocar por Matic, né? Não por Polygon, né? O token é Matic. Trocou por Matic? Você vem aqui, deposita pela rede Polygon, tá? Ó, vai ter um endereço. Caiu aqui em Polygon, você vai e faz o swap, né? Você troca, né? Vende o seu Matic e recompra o Gix. Então isso daí facilita a sua vida, tá? Porque nem todo exchange vai estar lá. A Gix por vários tipos de redes diferentes, entendeu? Então você tem que saber fazer umas gambiarrazinhas pra poder te auxiliar na hora que você for fazer as transações. Bora continuar, né? Então aqui a gente tem a parte de saque. Withdrawal, beleza? Ó, minha pronúncia tá... Tá bonita. Só que não. Então vamos lá, vamos sacar. Como vocês viram, eu tenho o SDT. Então vamos dizer que eu queira sacar o SDT. O que que eu faço? Já tá aqui o coin USDT. É... Marcado, né? Escolhido. Eu falo a rede que eu quero sacar, né? Então, ó, eu quero sacar pela rede Polygon. Aqui tem a taxa, ó. 1 dólar, 5 dólares, 1 dólar, 20 dólares, 1 dólar, 1 dólar. Ó, Solana, Arbitrum, Avax, BSC, Polygon, Rede Ethereum, Tronton. Tem muita rede. Ah, eu quero sacar pela rede Polygon. Beleza, selecionei Polygon aqui. Vou colocar aqui o endereço da minha carteira, tá? Então deixa eu ver se eu tô com a carteira aberta aqui. Vou pegar o endereço aqui só pra poder exemplificar. Pronto, peguei o endereço aqui e vou colar aqui, ó. Certinho. Peguei o endereço da minha carteira ou de outra exchange, não importa. Já posso fazer o saque aqui. Posso colocar aqui a quantia, ó. 100 dólares. Botei o máximo. Posso botar 50 dólares. E aqui tá o limite que eu falei, ó. 500 mil dólares de limite, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, 100 dólares, como tem um de taxa, eu vou receber 99 dólares. Como vocês podem ver, é super tranquilo utilizar a exchange, tá? Eu vou mostrar aqui também como você pode fazer o depósito em reais. Você vem aqui em BuyCrypto, ok? E aqui eles têm uma gateway de pagamento. Olha que legal, velho. Colocaram mais uma gateway de pagamento. Antes tava só a FatPay. Agora também tem a Coinif, beleza? Então vamos dizer que você queira botar em real aqui o dinheiro. Você vem aqui em BRL, tá? Então vamos dizer que você queira colocar 200 reais. Ele vai mostrar aqui quanto vai te dar em dólar. E o legal de ter mais de uma é que pode ter uma competição. Na verdade, em real, pelo que eu tô vendo aqui, só tem uma, tá? Então aquela outra gateway de pagamento, né? Desculpa a pronúncia estiver errada. Deve ser pra outras moedas, tá? Então aqui a gente tem a opção do cartão de crédito Visa, Mastercard e Pix, ok? Só que eu não aconselho de forma alguma vocês colocarem em real aqui, tá? Sou parceiro da plataforma. Tenho que mostrar aqui os pontos legais, pontos positivos. Mas também tenho que alertar você que me acompanha, né? Por que isso? Porque você paga uma taxa aqui porque tá usando um gateway de pagamento. Eles não estão no Brasil. Por isso que eles podem fazer você ter conta sem KYC. Porque eles não estão no Brasil. Então eles não estão com nossa legislação aqui que obriga a Exchange a fazer o KYC, a mandar as informações pro governo. Então a gente tem que usar uma empresa terceirizada pra receber. E essa empresa terceirizada, ela tem que ganhar a parte dela, tá bom? Então essa cobrança de taxa que tem aqui não é da Exchange. É da gateway de pagamento, ok? Então se você for em Exchange mais famosas, você consegue depositar sem ser cobrado nada. Então deposita em uma outra Exchange e depois traz sua grana pra cá. Porque o legal aqui é, trouxe sua grana pra cá, você vai poder fazer as suas operações, vai poder sacar pra sua carteira, que ninguém vai saber o que você fez com esse dinheiro. Qualquer coisa você fala que perdeu. Se chegar lá, vocês sabem quem que eu tô falando, perguntando. Opa, eu vi que você transacionou um dinheiro aí pra uma carteira, hein? Aí você fala, putz, joguei lá pra carteira, fiz Mercado Futuros, perdi meu dinheiro. Não tem como eu te pagar nenhum imposto, senhor moço que está me cobrando. Ou então essa carteira aí, ih rapaz, essa carteira aí eu transferei errado. E aí? Quem vai dizer que não é? Porque se vocês falarem bater ali na porta da Bitunix, Bitunix, manda aí os dados dessa carteira aqui. A Bitunix vai falar, opa meu filhão, não tô aí no Brasil não, cara. Aqui é 100KYC, nem sei de quem que é essa carteira, nem quero saber, entendeu? Então isso que é o legal de você usar uma exchange 100KYC. Então só pra ficar claro, tem a opção de você sim colocar dinheiro em Pix. Se aquela taxa ali pra você não faz diferença, você já pode colocar direto, tá? Mas se for uma taxa que faz diferença, é melhor você botar pra outra exchange e depois trazer o seu dinheiro pra cá. E lembrando que eu tô com parceria com a Bitunix, eles estão apoiando meu trabalho, vocês estão vendo que tá saindo mais vídeos aí. Então é graças à parceria aí que ajuda a manter meu trabalho. Como vocês sabem, eu ainda não me dedico 100% aqui ao canal, né? Eu tenho outro trabalho por fora pra poder complementar a renda. E eu também não fico trazendo toda hora publicidade de projetos. Vocês acompanham vários canais aí que eu tenho certeza. E vocês sabem que toda hora vem uns projetos muito duvidosos aí. Então tem uma galera que farma dinheiro assim. Então eu não farmo dinheiro assim, entendeu? Então eu fazer um tipo de parceria desse é uma coisa bem rara, tá? Então de verdade, se você puder me apoiar, criar a conta, mesmo que seja só pra teste, ou então você vai fazer uma transação, vai mexer no mercado futuro, vai comprar uma cripto pra sacar. Se você puder utilizar aqui, sei que você tem sua exchange aí, eu sei que é um pouco chato você trocar de algo que você tá acostumado. Mas se você curte o meu trabalho, quiser me dar uma moral e realmente não for te atrapalhar tanto, puder utilizar a BitUNIX, cara, isso vai me ajudar demais a manter a parceria aí com eles por quem sabe mais dois, três, seis meses aí, tá? E isso me ajuda a entregar o máximo aí. Vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu sempre entrego muita coisa. O que eu recebo de comentário aqui falando, cara, isso daqui nem no curso pago de fulano tem. Ou isso daqui poderia ser pago, né? Poderia estar num curso, eu entrego muito pra vocês, eu tenho certeza disso. E também estou aqui aberto, se vocês precisarem de algum conteúdo, alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar, comenta, cara. Comenta que eu tô sempre respondendo e eu posso criar conteúdo em cima da sua dúvida pra ajudar outras pessoas, tá bom? Então eu ajudo vocês e obrigado se puderem me dar uma força. Bora continuar aqui, né? A gente já viu como que deposita em tokens, como que saca, como que você coloca em real. E não dá pra sacar em real, tá? Então pra sacar em real, você vai precisar realmente levar pra uma outra exchange. Aqui é pra você transacionar e levar pra sua carteira e ninguém ficar sabendo. Eu já falei isso e vou voltar a repetir. Mas só pra vocês verem, se a gente vir aqui em saque, né, e colocarmos BRL, não vai aparecer opção. Ó, vamos trocar aqui o SDT por BRL, ó. Não aparece opção, tá? Então, ah, mas então eu não posso sacar. Claro que pode, você pode estar com cripto e sacar pra outro lugar, tá bom? Só não dá a opção de BRL, porque novamente, a exchange não está no Brasil. Então ela não segue as regras aqui do Brasil, tá? Por isso que você pode fazê-la sem KYC pra poder, vamos dizer assim, ninguém saber de nenhuma transação que você tá fazendo aqui dentro, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vocês podem ver que não tem tantas opções aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas ordens, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, dá pra você ver as ordens no spot, ok? Dá pra você ver as ordens no futuro, tá? No mercado futuro. Então aqui, ó, tenho várias ordens abertas aqui no mercado futuro. Então se bate ali, eu compro, tô alavancado em 20x de forma cross, tá? Vou explicar o que é isolado e cross já já, quando a gente estiver na parte do futuro. Então aqui tem meu histórico de ordens, né? Ali é meus abertos, daqui é meu histórico de ordens, daqui é meu histórico de trade. Então como eu falei, ó, fechei aqui 2 dólares e 48, 15 centavos. E aqui eu tô com um prejuízozinho de 1 centavo aqui, tá? Então põe menos 2 centavos e aqui eu tô com... Tira 2 centavos aqui, fica 13 positivo. Vamos botar 12, né? Então eu tô com 2 dólares e 60 positivo de operações que eu já fechei. Só que eu também tenho posições em aberto, tá? Então cadê a posição em aberto? Ah, não, daqui já foi o que eu fechei, ó. Fechei uma operação com 72% de lucro, outra com 31% de lucro. E eu tenho posições em aberto aqui. Eu vou mostrar quando estiver na parte do futuro, que eu mostrei ali, né? Tava com um prejuízo de 5 dólares. Então como eu já lucrei 2,60, é metade daquele prejuízo se eu finalizasse. Eu não finalizei porque eu tô esperando cair pra eu poder comprar mais, né? Diminuir meu preço médio pra depois fazer o lucro no trade. Então vamos lá, vamos vir aqui na parte de mercado, tá? Então aqui tem todos os mercados. Então aqui você tem futuro e tem spot. Qual a diferença do futuro e qual a diferença do spot? Spot é mercado à vista. Você foi num mercado spot, comprou bitcoin, você comprou a criptomoeda, tá? Lembrando que o bitcoin vai estar na exchange, na custódia deles. O que é importante quando você compra criptomoeda em spot? É você levar pra sua carteira, tá? Então você até pode juntar, né? Porque às vezes tem taxa pra poder sacar aqui. Às vezes pode estar, sei lá, tá 5 dólares de taxa. Você não vai comprar 10 dólares em criptomoeda pra pagar 5 dólares de taxa na hora do saque, né? Então você compra 10 dólares em cripto, aguarda um pouco, deixa ali, compra mais 10, compra mais 10. Aí quando você estiver com uns 200 dólares comprado, aí 5 dólares de taxa já vai ser um valor muito pequeno, já que você vai ter 200 dólares, né? E faz sentido você pegar e sacar pra sua wallet, tá? Então no mercado spot, você compra de fato a criptomoeda, ela tá na carteira aqui no exchange e você pode ter a posse. Já no futuro, é um mercado de alavancagem. Você pode entrar vendido, você pode entrar comprado, né? Que a gente chama comprado long, vendido short, tá? Então short, se o mercado cair, você ganha dinheiro. Long, se o mercado subir, você ganha dinheiro. E alavancado, você pode alavancar em 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Alguns pares aqui tem alavancagem de até 125 vezes, tá? O que quer dizer isso? Vamos dizer que você alavancou em 50 vezes, tá? Se o mercado subir 1%, você ganha 50%. Se o mercado subir 2%, você ganha 100%. Mas aí também, se cair 1%, você perde 50%. Se cair 2%, você perde 100%. Então vamos lá ver como funciona. Aqui também tem um botãozinho de atalho, né? Se você quiser entrar direto no spot, você pode clicar aqui. Se você quiser entrar direto no futuros, você pode clicar aqui, tá? Mas vamos vir no market aqui só pra gente ver. Então, cara, tem muito par de moeda. Tem muito par de moeda, tá? Ah, quero comprar Gala Games, SNX. As principais criptos estão aqui. Realmente tem bastante par de moeda. Tudo com SDT pra poder facilitar. Então não é aquele monte de stablecoin com SDC, DAI, que vai acabar dividindo liquidez, tá? Isso daqui é bem interessante. Ah, eu quero comprar Ethereum, Ramon. Não tem problema. Você pode até favoritar os seus pares aqui, mas eu vou... Ali, a favoritei. Mas vamos colocar aqui Ethereum. Clicou, vai vir pra essa parte aqui de compra e venda de criptomoedas. Minha câmera tá um pouquinho em cima, mas não tem problema. Tem o gráfico aqui. Ah, tá o tempo gráfico de 15 minutos. Você pode vir aqui e colocar o tempo gráfico diário, por exemplo. Ah, eu quero colocar indicadores. Aqui, ó. Tem botãozinho pra você colocar indicadores. Tudo completinho, tá? Livro de ofertas, pessoas querendo vender, pessoas querendo comprar, tá? Aqui em cima, você pode fazer ordem. Em Limit Market, que são os mais tranquilos. Ah, aqui eu tô no Mercado Futuro, ó. Se apareceu aqui Cross e 20x, é porque tá no Mercado Futuro. Eu cliquei errado, era pra poder estar mostrando o Mercado Spot pra vocês, tá? Eu quero começar com o Spot que é mais fácil. Eu acabei clicando errado, mas é legal que vocês viram que é muito fácil mudar, né? Mesma coisa, tempo gráfico de 15 minutos, põe pra diário, se você quiser, né? Livro de ordens aqui, ó. Vermelhinho, são a galera querendo vender. Verdinho, a galera querendo comprar, tá? Aqui, ó. Ordem Limit, Ordem a Mercado. Qual a diferença? A ordem Limit, você põe um preço que você quer comprar, ó. Por exemplo, aqui o Ethereum tá 1.661 dólares. Então, eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Se o Ethereum cair pra 1.600, não, vamos botar 1.500. Se o Ethereum cair pra 1.500 dólares, eu quero comprar 10% do meu dinheiro em Ethereum, ó. Eu posso até colocar aqui, 10 dólares. Quero comprar 10 dólares de Ethereum. Então, se eu botar aqui, ó, Buy Ethereum, ele não compra direto. Ele cria uma ordem aqui embaixo, ao preço de 1.500, tá? Se o preço do Ethereum cair pra 1.500, o que caiu agora há pouco, ó, caiu e voltou, né? Aqui. Você vai lá e compra o Ethereum, entendeu? Então, às vezes, é interessante você deixar essas ordens abertas aqui, ó. Porque aqui, ó. No dia, né? Ontem veio, bateu 1.500 e voltou. Então, se por acaso você tivesse uma ordem de 1.500, agora já seria 10% de lucro nessa ordem aí que você comprou, né? Entendeu? Então, você pode deixar aqui. Ah, eu quero cancelar essa ordem. Preencher errado. Botãozinho de cancela, tá? Você vem aqui, cancelou sua ordem, tá? E a mesma coisa acontece pra Limit. Então, vamos dizer que você tem Ethereum. Ah, se por acaso ele bater 2.000 dólares, eu vendo. Então, beleza. Coloca em Limit aqui, coloca o valor que você quer vender caso ele bata e coloca a quantidade. Eu, como não tenho Ethereum, não vai ter como eu colocar a venda um Ethereum que eu não tenha, né? Agora, vamos pra parte do Marketing. Ordem Marketing. Ordem Marketing é a ordem a mercado. O que é o mercado? É isso daqui, ó. Então, se você quiser comprar Ethereum a mercado, o que ele vai fazer? Ele vai comprar do cara mais barato que tá querendo vender, tá? Então, você vai comprar Ethereum a 1.660, entendeu? Ah, eu quero vender a mercado. Você vai vender pro cara que tá pagando mais. Quem tá pagando mais? 1.690. 1.660,90 centavos. Entendeu? Então, você sempre vende a mercado. O que eu quero falar aqui pra vocês, né? Que é importante. Se você for fazer uma compra ou venda muito grande, não é interessante você fazer a mercado. Por quê? Vamos dizer que você quer comprar 10 mil dólares em Ethereum, tá? Então, aqui, ó, tem o valor, o preço em dólar, né? E aqui tem a quantidade de Ethereum. Então, aqui vocês podem ver que tem uma liquidez bem grande, ó. Aqui são 5 Ethereum, ó. 18 Ethereum sendo vendidos. Então, um Ethereum custa 1.600 dólares. 10 Ethereum é 16 mil dólares. Então, quando eu tenho 10 Ethereum aqui, ele tem liquidez pra 16 mil dólares, tá? Então, vamos dizer que você queira... Eu falei 10 mil dólares, é muito pouco. Vamos dizer que você queira comprar 200 mil dólares de Ethereum. 500 mil dólares de Ethereum, entendeu? Botar absurdo, porque a liquidez aqui é muito alta. O que pode acontecer? Vamos dizer que você quer comprar 100 Ethereums. Então, ele vai comprar 5 aqui, 7 aqui, 20 aqui, 11 aqui, entendeu? Ele vai subir nas ordens. Então, aqui não vai fazer muita diferença, que são centavinhos, entendeu? A liquidez tá muito alta. Mas, dependendo do par, se você pegar um token que não tenha tanta liquidez, e for fazer uma compra ou uma venda muito grande, quando você for fazer a mercado, você tem que se ligar nisso, tá? E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui. A taxa deles é bem baixa, tá? No mercado spot e no mercado futuro, a taxa é muito baixa, ok? Então, você que gosta de fazer operação, fazer trade, é uma ótima exchange e ainda tem o desconto lá do link que eu deixei pra vocês. Agora, vamos lá. Vamos dizer o que você já fez aqui, ó. Tem todas as ferramentas aqui pra você analisar, indicadores, bonitinho. Ah, eu quero trocar, não quero mais comprar Ethereum, eu quero comprar Doge. Você clica aqui, ó. Ou então pesquisa. Se você pesquisar aqui também, ó, Doge. Aparece aqui, bonitinho, muito fácil, muito simples de utilizar, tá? Agora, bora pro mercado futuro, né? Que é onde o bicho pega, né? Então, vamos vir aqui, ó, em mercado futuro. Tô com umas posições lá. Agora, vai ficar mais fácil mostrar. Muda um pouco, mas vocês podem ver que mantém a estrutura, tá? Então, aqui a gente tá no de Bitcoin. Deixa eu entrar aqui no de Ethereum. A gente tava vendo o Ethereum antes, né? Então, vamos clicar aqui, ó. Se você quiser, você pode trocar aqui por aqui, ó, Ethereum, tá? Então, no mercado futuro, é o mercado de alavancagem, ok? Então, você pode entrar shortado, né? Aqui eu tô fazendo long. Então, como vocês viram ali, ó. Vamos ver o histórico aqui. Eu mostrei, né? Tenho três operações aqui. Um prejuízo de dois centavos, um lucro de dois e quarenta e oito, um lucro de quinze centavos. Posições em aberto, ó. Tô tendo um prejuízo de três e trinta e oito aqui, um e oitenta e cinco centavos, tá? E o matique que eu lucrei, eu tô com ordem aqui pra comprar, ordem limite, né? Quando ele cair, ó. Se ele cair pra cinquenta e seis centavos, eu compro um pouco. Se cair pra cinquenta e quatro, eu compro um pouco. Se cair pra cinquenta e dois, eu compro mais. Botei uma ordem maior pra poder diminuir o meu preço médio. Se cair pra cinquenta, eu compro mais matique, tá? Eu tenho ordens aqui também em Ethereum e Bitcoin. Essa daqui é uma estratégia pra você fazer um preço médio de entrada. Então, você vai caindo. Por que isso? Eu tô com uma banca aqui de duzentos dólares. Cadê? Ó, minha banca tá de cento e noventa e sete dólares, né? Por quê? Porque eu tô com um prejuízozinho que eu não realizei. Daqui eu só vou tomar prejuízo se eu realizar. Então, eu faço pequenas entradas alavancado, tá? Eu botei vinte e x e cross. Qual a diferença de cross? Eu falei que ia explicar, né? Cross e isolado. O isolado, você não usa a sua banca. Então, por exemplo, vamos dizer que você quer fazer uma ordem utilizando dois dólares, tá? Se você vai lá e coloca isolado, Vamos dizer que você botou... Não posso trocar porque eu já tô com ordem aberta em cross, né? Se você botar isolado e colocar aqui uma alavancagem de 10x, por exemplo, Ó, 10x, o que que vai acontecer? Se subir 1%, né? Vamos dizer que você fez um long. Se subir 1%, você ganha 10% do valor. Se subir 10%, você ganha 100% do valor. Então, você botou 1 dólar, né? Pra poder fazer a transação. Subiu 10%, você não fica com 1 dólar e 10 centavos. Porque você alavancou em 10x. Então, você fica com 100% de ganho. 1 dólar vira 2. Entendeu? Se você cair, né? For contra você cair 10%, seu 1 dólar vira 0. Como tá isolado, você não tem margem pra segurar essa transação. Chegou a 10%, né? De queda. Virou 1, virou 0, acabou. Ele vai finalizar sua transação. Quando a gente coloca em cross, a gente tá usando o dinheiro aqui como margem. O que que isso quer dizer? Aqui. Aqui, eu tô fazendo ordem 20x. Então, pra eu poder ter comprado 83 dólares, eu gastei 4 dólares. Entendeu? Porque tá alavancado em 20 vezes. Então, aqui, se eu perder 100%, quanto que eu vou tá perdendo? 4 dólares. Se fosse isolado, ele ia finalizar e ia me dar esse prejuízo. Já que não é isolado, se cair pra 4 dólares, ele fica aqui em menos 4 dólares. Entendeu? Se cair pra menos 8 dólares, ele vai mostrar aqui. Menos 200% e menos 8 dólares. Por quê? Porque eu tenho banca pra segurar essa queda. Entendeu? Então, eu posso comprar, fazer preço médio ou esperar. Entendeu? Isso que é interessante. Se você fizer um gerenciamento de risco, pode fazer sentido. Saca? Tipo, então, aqui, se eu tô alavancado em 20x, se cai 5%, eu perco 100% do valor. Qual é o 100% do valor? 4 dólares. Então, se cair 5% do preço do Bitcoin, eu perco 4 dólares, que é 100%, né? Se cair 10%, eu perco 8 dólares. Se cair 20%, eu perdi 16 dólares. Se cair 40%, eu perdi quanto? 32 dólares. Mas eu tenho banca pra isso. Então, mesmo se cair 40%, ele não vai me eliminar. Deu pra entender? Deu pra sacar como funciona, mais ou menos, você utilizar... A diferença de você utilizar cross e isolado e o gerenciamento que você possa fazer. Isso é interessante pra quando você errar entradas, você poder diminuir seu preço médio, né? E ter banca suficiente pra aguardar o mercado voltar pro lado que você queira, tá? Então, vamos continuar aqui. Nas ordens, muito simples, você pode utilizar aqui limite ou mercado. Então, essas ordens que eu tenho aqui abertas, né? Esperando bater o preço pra eu comprar, são ordens limite, que nem eu mostrei pra vocês lá. Então, eu posso definir o valor aqui de entrada, definir o valor que eu quero comprar. Por exemplo, ó, vou vir aqui no mercado... Vou vir no Matique, que eu tô com várias ordens ali. Vamos abrir aqui, ó. Só pra vocês verem na prática como funciona. Matique ou SDT. Eu tenho compra até 50 centavos, né? Então, vamos dizer, ó, tá 57.7. Vamos dizer que eu queira comprar 55. Eu ponho 55 aqui, verifico se tá cross e a alavancagem tá certa. Você pode... Quanto menos alavancado, menos risco você tem. Quanto mais alavancado, mais risco você tem. Quanto menos alavancado, menos você ganha ou perde. Quanto mais alavancado, mais você ganha ou perde, tá? Então, risco é proporcional ao ganho e à perda, ok? Então, eu botei 55 aqui. Vamos dizer que eu queira comprar 10 dólares. E eu posso tá em limite. Eu posso botar aqui, ó. Buy long, tá? Pronto. Criei uma ordem, ó. De 8 foi pra 9. Então, tá aqui, ó. Minha ordem de 55 centavos, ó. Se o Matique bater 55 centavos, eu vou lá e compro 10 dólares alavancado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou usar 10 dólares da minha banca? Não. Tá? Ele tá alavancado em 20 vezes. Eu vou usar 50 centavos de dólar da minha banca. Menos de 1 dólar. Eu vou usar 50 centavos. É como se eu estivesse comprando 20 dólares em Matique. Entendeu? Então, é assim que funciona o mercado futuro. É assim que funciona a alavancagem. E se você quiser comprar na hora, né? Ah, eu quero... Subiu aqui. Teve uma vela grandona, esticada. Eu quero fazer um short a preço mercado. Então, você vem aqui. Mercado. Coloca o quanto você quer fazer o short. Vem aqui, ó. Sell short, tá? Entra a sua posição vendido. E aqui embaixo, você tem as informações, ó. Quantidade de margem. Quantidade de dinheiro que tá sendo utilizado. Sua quantidade de banca. O lucro que não foi realizado até agora, né? De posições abertas. Então, você tem todas as suas informações aqui na lateral. Bom, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido esse guia, esse tutorial da BitUnix. E eu espero aí que vocês possam utilizar junto comigo. E eu aguardo vocês lá no Discord, tá bom? Se cadastra pelo meu link. Tem o link aqui na descrição. Entra lá no Discord. Coloca seu ID lá que eu vou te dar acesso. Qualquer dúvida que você tenha aqui. Como eu tenho parceria, eu consigo conversar com eles diretamente. Se você tiver algum problema. Isso daí te dá uma vantagem de utilizar outras exchanges. Absurda, né? Você ter alguém que tenha um canal diretamente com eles lá. Vai te ajudar. Caso você tenha qualquer tipo de problema. Eu posso intervir, né? Intervir, não. Intervir. E entrar em contato pra poder tentar entender o que aconteceu, tá bom? E fala comigo lá no Discord também. É um contato mais direto caso você queira ter, né? Então, se você quiser vir aqui e utilizar a exchange. Vai estar me dando uma moral. E vai poder também ter algum tipo de vantagem, né? Muito obrigado de verdade pelo apoio. Se quiser falar comigo, lá no Discord, Instagram. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Qualquer dúvida, comenta aí. Tamo junto. Fui!